Com a chegada do inverno, muitas famílias e também animais sofrem com o frio. Por esse motivo, o Grupo de Operações e Resgate pede ajuda da população para doar cobertores que serão utilizados para aquecer cães e gatos abrigados pela instituição. De acordo com o GOR, o material que eles dispõem já não é o suficiente para aquecer todos os bichinhos. Se caso alguém tiver um cobertor que não use mais e quiser fazer a doação, poderá entrar em contato com os responsáveis nas redes sociais.